E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, DCS World pessoal, o título ficou bem claro aí, deixa eu mostrar a maquinona aí que tá chegando aí, essa na tela aqui ó. O pessoal do DCS World, agora é notícia oficial pessoal, DCS World, F15E Striker, está chegando oficialmente ao DCS, vamos acessar aqui pessoal. Beleza, 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 a pré-encomenda vem com desconto de 30%, está planejada para 15 de fevereiro né, o pessoal lá da Raziban tinha falado que ia começar no dia 3, realmente começou no dia 3, o pessoal não falou que ia ser uma coisinha diferente né, mas isso já era previsto né pessoal, todo mundo sabe como é que funciona esse trem aqui. Quem fala oficialmente sobre o lançamento é o pessoal daqui do DCS né, porque é eles que tem a base para o pessoal lançar o módulo DCS F15E Striker, pré-enajado para a pré-encomenda 15 de fevereiro, é, daqui a uma semana e pouca, não tem problema não, quem esperou todo esses anos pode esperar mais um pouquinho. Deixa eu mostrar uma coisa, além dessa informação aqui, lá nas informações do News do DCS tem uma explicação mais detalhada sobre isso né, É, o certo é vocês acessar lá o site do DCS para vocês verem mais informações, eu até passei aqui no, nesse site aqui que é o 10%, ele tinha postado alguns, deixa eu mostrar um negócio aqui pessoal, ele tinha mostrado há alguns meses atrás, eu acho que é esse vídeo aqui não, nesse aqui não, esse vídeo aqui de introdução do F15, não vou deixar o áudio aqui não, sabe como é que é o pessoal do, aqui do YouTube né, os caras te ferram por qualquer coisinha que você mostra dos outros né, mas na hora de distribuir seu vídeo, ele não distribui não, é pessoal, o YouTube é assim ó, doido para te ferrar, mas na hora de distribuir seu vídeo, ele não distribui não, mas deixa eu mostrar aqui, ele tinha postado um vídeo aqui, apresentando o F15, Tanto é que tem algumas imagens internas né, acessa o canal dele aqui que vai ser mais fácil para vocês, Hoje ele postou outro vídeo que é a segunda parte do cockpit, vou até dar um zoom aqui para ficar bonito para vocês, Espera aí, aqui ó, a maquinona aí pessoal, ó, tem uns caras que é privilegiado né, Isso aí deve ser, deve estar assim ó, deve estar assim com o pessoal da Razibon, Olha que alto o tamanho da logo que ele colocou aqui, não tem nem jeito, O cara deve ser primo do cara, como diz o outro, Olha a máquina, ele até postou umas imagens internas lá, Olha o cockpit do F15 que está chegando pessoal, Olha, olha, eu acho que o FPS dele está um pouquinho travado, Aqui ó, é produto em desenvolvimento, Olha, acessa o site dele lá pessoal, que fica amassado, Aí vocês veem o vídeo completo, Eu não posso estar colocando essas coisas aqui, Não, senão o YouTube me ferra, sabe como é que é né, Como eu falei, distribuiu o vídeo da gente, ele não distribui, Mas na hora de ferrar a gente, eles são bons nisso, Acesse o canal dele aí ó, É só colocar, Isso que está aqui na tela, Na pesquisa aí, que vocês acham, Deixa eu ver aqui, Tem um outro canal aqui, Que está fazendo propaganda também do F15, Que é o Standboard, Eles fizeram uma matéria até boa aqui, Explicando, babá, 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 Sobre, ah é, vai ter um livro aqui pessoal, Vai ter até um livro, os caras vão lançar até livro, Dá uma lida aqui, Para vocês dão uma olhada aqui depois, Como eu falei, Não posso estar mostrando essas coisas há muito tempo aqui não, Senão o YouTube me ferra no meu canal, É, deixa eu ver uma coisa aqui, Que é lá do DCS, Pera aí, Atualização, eu acho que eu já mostrei né, Esse aqui é o que está aqui, É, esse aqui é esse aqui, Então pera aí, vamos tirar esse aqui, É, pré-venda, exato, Dia 15 de fevereiro, Talvez, Logo depois do dia 15 de fevereiro, Que eles lançarem a pré-encomenda, Depois de alguns meses, Eles lançam o produto né, Sabe como é que é, Um mês, dois meses, três meses, Que ele ainda vai estar lá dentro do DCS, Fazendo o teste né, Mas basicamente a notícia básica é essa pessoal, É, pré-encomenda, Agora é oficial do dia 15 de fevereiro de 2023, Já tem alguns vídeos na internet, Logo logo vocês vão ver mais né, Para o pessoal que tem, Vamos dizer assim, Que é camarada lá do, Do site do, Da Raziban, Como vocês podem ver aqui, O cara já, Tem a máquina aqui, Beleza? Acesse o canal dele aí, Que vocês vão ver o vídeo completo, E aqui as informações oficiais, Do canal do DCS, Valeu? Deixa eu ver aqui, Esse aqui ó, Se vocês acessarem aqui, Ele já tem um monte de vídeos, Do F-15, Acesse aqui, Que já tem algumas coisas, Para quem quer ver, Vamos voltar lá, Beleza? É isso aí pessoal, Notícia oficial, F-15E Striker, Chegando dia 15 de fevereiro, Disseram que ia ser hoje né, Deixa eu ver aqui, Quem falou aqui foi o, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Espera aí, Esse aqui é o site da Raziban, Acho que foi no Facebook, Foi não, Twitter, Também não, É o do passarinho, Ah, É ele aqui ó, Exato, Ele que falou, Que ia ser lançado, No dia 3, Mas sabe como é que é esse, O cara tem de vender o peixe, Do, Do, Do produto dele né pessoal, Aqui ó, Acho que foi só esse vídeo, Aqui não, Não foi aqui não, Bem aqui embaixo, Por aqui, 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 Que dê, Que dê, Eu acho que, Ixi, Que dê, Era uma informação pequenininha, Só quem procurava, Que achava ela, É, É isso aí pessoal, F15E Strike, Chegando aqui, Oficialmente, No site do DCS World, Prepara os seus dólares aí pessoal, Que o treino vai vir fácil não, Naquele esquema, Gostou do vídeo, Da informação, Dá um joinha aí pessoal, Se possível, Assina o canal, Mas principalmente, Distribua o vídeo, Senão, O Youtube não informa pra vocês, Valeu, Fui!